Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souma Esta outra é consequência Não quero calmo de te ver Como eu sou a consequência Intermitável de você Tantas de dízios de coragem Que falam tanto e não diz nada Quase nada Já me tirei de todos os caras E no final descobriu nada Não vi nada Eu vou tri Pra minha nota Eu volto pra você E eu vou contar com a minha nota Como eu gosto de você Quem quer todas as notas É me faça o vazio Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Ai pessoal Não stoked 1 Fique lira Fique livre 5 1 2 1 Enseho Eis aqui este sábio, feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a parte é nossa troca Esta é a consequência do que há para que dizer Como a sua consequência deve estar dentro de você Eis aqui este sábio, feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a parte é nossa troca Esta é a consequência do que há para que dizer Como a sua consequência deve estar dentro de você